Olá gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo certinho, tudo nos conformes? Espero que esteja bem com você, com a sua família, com seus amigos, com todos os seus familiares, ok? Vamos para mais uma receita, receita do Jorís Machado? Dessa vez nós vamos fazer batata recheada simples, vai ficar delicioso, é bom para o almoço de domingo, ajuda muito, ok? Vamos então para os ingredientes, mas se você já está começando a nos assistir, por favor, inscreva-se no canal, é só, dê um like, acione o sininho e, por favor, compartilhe com seus amigos, dá uma força para a gente crescer o canal. Vamos fazer essa receita com 3 batatas grandes, certo? Batata comum, 3 batatas grandes, 150 gramas de mussarela ralada, mais 150 gramas de calabresa ralada e, lembrando, nós estamos fazendo isso aqui com calabresa, mas você pode fazer com presunto também, o que você tiver na geladeira, frango desfiado, ok? Vai da sua criatividade, tá bom? Então, nós vamos agora, esse que nós vamos usar também, bacon frito para decorar depois, tá certo? Orégano a gosto, cheiro verde a gosto, 2 colheres de requeijão, vamos supor, 3 colheres de requeijão, tá certo? E depois, dá uma bela regada com azeite, tá certo? Então, agora nós vamos para a receita. Agora nós vamos, as batatas devidamente higienizadas, ok? Vamos colocar na panela, na pressão, para cozinhá-las, ok? Vamos lá para o fogão, então. Ok, gente, agora nós já colocamos as batatas aqui na panela, cobrimos com água, tá certo? Muito bem, as batatas estão na panela, na pressão, tá? Nós já estamos com fogo alto aqui. Quando começar a pressão, conta 10 minutos, tá certo? E não pode deixar muito, porque senão ela vai ficar muito morda e não vai desandar a receita, ok? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, gente, ó. Vamos dar continuidade a nossa receita. E você que está chegando agora, por favor, inscreva-se no canal, dá um like, aciona o sininho, compartilhe o nosso vídeo. Hoje nós estamos fazendo, por você que está chegando agora, nós estamos fazendo batata recheada. Gente, nós não retiramos a mão dos cascão ou batata, não, tá? E higienizamos. Muito bem, gente. Essa receita vai ficar maravilhosa, num domingão assim, só o cunhado não chegar, para tirar a boia, né? Agora, nós já cozinhamos a nossa batata, tá? Por 10 minutos, e agora nós vamos fazer a canoinha, para tirar o miolo, para que possamos fazer aqui o purezinho dela, ok? Vamos fazer aqui, com a faca pequenininha, com bastante cuidado, tá? Não muito na borda dela. Agora nós vamos fatiar um pouquinho aqui, para ficar mais fácil tirar a massa, tá certo? Essa receita fica deliciosa, você pode fazer com frango desfiado, com bacon, você pode fazer, inclusive, presunto, atum, fica muito, muito gostoso. Vamos fazer a canoinha aqui, tirar devagarinho, tá certo? Vamos jogar uma colher aqui de sopa. Aí, gente, agora está na hora da gente fazer a complementação na receita, aqui ó, para nossos batatas. Fizemos uma canoinha dela, e eu aconselho você, para tirar o miolo da batata, use uma colher dessa aqui, ó. Fica mais fácil para você manusear, entendeu? Fica muito mais fácil para você manusear. Agora, o que nós vamos fazer? Nossa, está reservado aqui, nós vamos fazer o purezinho aqui. O miolo da batata que nós tiramos, ó, nós amassamos aqui, ó. Tem que puxar, agora nós vamos colocar aqui a calabresa ralada, sabe? 150 gramas de calabresa, vamos colocar 150 gramas de muçarela ralada, e é claro que vai sobrar aqui. O que nós vamos fazer? Assar separado. Vamos colocar assim, uma pitada de orégano a gosto, tá certo? Agora, o requeijão, vamos colocar o requeijão, isso aí é tudo de bom, né? Olha que coisa linda, vai ficar isso aí. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos misturar, deixar tudo homogêneo. Aí, gente, ó, já misturamos aqui nossos ingredientes, vamos dar ao nosso um boninho de azeite, né? Vai ficar mais saboroso, um azeite de boa qualidade. Agora nós vamos montar aqui a nossa batata, né? E nós vamos recheá-las agora, tá certo? Uma pitadinha de sal, já que o bacon e a calabresa tem sal, tá certo? Aí nós estamos fazendo com três batatas. Vamos rechear outra aqui, e o que sobrar aqui, que vai sobrar o recheio, nós vamos assar em separado. Olha aí, ó, muito bem, ó, montado as nossas canoinhas, né? Agora nós vamos colocar um pouquinho de mussarela ralada aqui, e levar ao forno para gratinar, certo? Ó, mussarela ralada. E pode ser o queijo parmesão também, ok? O queijo da sua preferência, o queijo que você gostar. Nós estamos usando o mussarela ralado. Vamos olhar um pouquinho mais de orégano, aí a gosto. Se você não gostar de orégano, tudo bem, mas eu adoro. Orégano com queijo, isso aqui fica maravilhoso. Agora nós vamos levar ao forno, uns dez minutinhos para dar uma gratinada. Tudo bem? Já que a gente volta. Aí, gente, olha, vamos agora dar uma ornamentada nas nossas batatas aqui. Vamos colocar o nosso bacon frito aqui, dar uma caprichadinha aqui, né? E o bacon, o bacon além de feitar, vai dar um sabor, acentuar o sabor, tá certo? Agora um cheirinho verde para dar um charme. Isso é uma vontade, tá? Se você não quiser colocar o bacon, não coloca. Se você preferir não colocar o cheiro verde, tudo bem. Fica a seu critério. Aproveito para você que chegou até agora conosco. Por favor, compartilhe nosso canal, inscreva-se nele. Dá um like, aciona o sininho. Daí você vai receber mais receitas a nossa. Vamos cortar uma aqui para ver como ficou. Olha aqui, ó. Ó, tá bem macia. Olha aqui. Olha que delícia. Olha que beleza. Tá até desmanchando. Tá certo, olha. Olha aqui que delícia. Tá certo? Tudo bem, gente? Agora é a hora da gostosura, tá certo? A hora de agradecer a todos vocês que estão nos seguindo, que estão nos acompanhando, estão conosco até agora. Vamos ver se ficou bom? Muito gostoso, muito saboroso e nutritivo. Tá certo? Eu agradeço a vocês que estão nos seguindo. A você que está se inscrevendo agora no nosso canal, está dando like, apertando o sininho, divulgando o nosso canal. Muito obrigado. Um abraço bem grande para vocês. Até o próximo vídeo. Paz e bem.